que é ofertarmos. Está em 2 Coríntios 9, do versículo 6, em diante. Diz-nos o seguinte, E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância, em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Glória a Deus. Para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que, por nós, se dêem graças a Deus. Amém. Até aqui, irmãos. Então, irmãos, nós vamos agradecer a Deus. Um momento todo especial. Um momento que... Mais uma das bênçãos que o Senhor concede na nossa vida é o momento em que nós estamos na presença de Deus, é o momento em que nós vamos dispor de parte, dos nossos bens, daquilo que temos, do fruto do nosso trabalho. Vamos depositar aqui, sabendo que... Sempre devemos ter em mente que vamos ofertar para a pregação do Evangelho eterno. Para que o Evangelho ultrapasse todas as barreiras necessárias e alcance todos os povos que precisam ser alcançados pela pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai. Meu Deus, como é bom estarmos na tua presença, Pai. Oh, meu Deus, nós já louvamos, já te glorificamos, Pai. O teu Espírito Santo, Senhor, está trazendo alegria, renova o nosso coração, Senhor. A tristeza, Senhor, está sendo tirada, a ansiedade, Pai. E nós agora estamos na tua presença com alegria, Senhor, para te honrar, para te glorificar, para agradecer por mais esse dia maravilhoso que tu nos destes, para te agradecer pelo pão nosso de cada dia, para te agradecer pelas portas abertas, Pai, para te agradecer pelo nosso emprego, para te agradecer, Senhor, homem de Deus, pela empresa em que trabalhamos, pela empresa que temos, Pai. Para te agradecer também, Senhor, pelas portas que tu vais abrir, Senhor, para aqueles que precisam, Pai. Oh, grande Deus, é maravilhoso, Senhor, porque nós temos uma fé viva, poderosa na tua pessoa, Senhor. E nós sabemos que estamos sob os teus cuidados, Pai. Abençoa esse momento, Pai. E que, como diz a tua palavra, Pai, cada um contribua conforme propôs em seu coração. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.